Hora do telespectador, deixa... Ô, Gamigol, coloca pra mim o parabéns pra você, rapaz, por favor, porque eu quero parabenizar, antes de chamar o telespectador, meu amigo João Cabral, põe um parabéns pra ele aí. Vão lá, Monier. Ô, João, parabéns pra você, o João e a pastora Cidinha. Hoje tem festa lá na Monier. Você vai? Vai ter jantar. Braguinha falou que vai me levar, eu vou. Um beijo pra ele aí. Hora do telespectador. Esse Nicomédias é demais. Ué, rapaz. Essa foto foi ontem. No raiar da noite. Raiar da noite. Eu lembrei porque eu estava com a minha camisa azul. Esse Nicomédias é demais. Fez a alegria das gêmeas. É, elas estavam batendo uma pratada de churrasco, menino. Essa de cá, ó. Fiquei um tempão esperando ela. É, só um minutinho. Diz a noite, please. Só esqueceu de pagar o tropeiro. Misericórdia. É, eu tinha que ter... É, eu tinha que ter quitado o tropeiro pra vocês lá, né? Fica pra próxima. Um abraço de Alice, Vitória, Wesley e Pamela. Obrigado pelo carisma de sempre, sucesso. Wesley, um beijo pra você e pra sua esposa. Beijo no coração das gêmeas. Obrigado pelo carinho, tá? Legal demais. Eu tava quietinho no meu canto. Tinha nem visto eles. Chega aí, Nicomédias. Passamos seu telespectador. É que nem que eu dançasse lá no meio da rua, Lamoni. Não sei. Bate. Joga. Não, no meio da rua não. Só no estúdio. Próxima, mas foi lá na Pedro Lessa. Boa tarde, Nico. Olha só. Feijãozinho com bacon e linguiçinha. Desce, não desce, Lamoni. E aquele feijão cozidinho na hora lá, novinho lá. Tá na painel de pressão lá. Boa tarde, Nico. Tudo beleza? Tudo ótimo? Aqui é o Juliano Mohamed. É parente daquele homem que treinou o Atlético? Foi embora. Passando pra deixar aquele abraço pro melhor apresentador das galáxias. Galáxias? Em todo o negócio? Do universo? Eu sou o melhor? Rapaz, o que é isso? E equipe nota mil! Grita mil pra mim hoje, Limonier. Limonier. É seu nome. Seu nome jamaicano é Limonier. Grita nota mil. Aí. Na hora dos gritos, você grita, Limonier. Nico, manda um abraço pros meus filhos. Vicenzo. Com dois C. Italiano. Dois Cs. Vicenzo. Victor Hugo. Vinícius. E pra minha esposa, Soraya. Love of my life. Oh my God. Hã? Love of my life. É isso? É essa música? Ele que gravou? Né? Não, pô. Juliano não canta nada, não? E aí? Bora almoçar? Um abraço, gente boa. E abençoado. Seja seu dia na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Love of my life. É o amor da minha vida, você sabe, né? Canta aí. Canta aí. Love. Mais alto, Limon. Ficou feio demais esse ovo cantando, gente. Olá, Nico. Boa tarde. Nota mil pra este maravilhoso programa. Parabéns por este programa. Vilma. Estes são meus dois netos. Olha eles aí, ó. Viva os netinhos, né? É, o Henrique é meu chegado. O povo tá perguntando por ele, rapaz. Se é meu neto, sai fora. Boa tarde, Nico. Aqui é a Sueli. Minha amiga Marisa, do Vila dos Montes, está no hospital. Operou o ombro. Eita. Melhoras pra ela aí, hein? Mas não quer perder seu jornal. Toda hora que acorda, fala que precisa assistir o Nico. Aí, eles aplicam o soro pra pessoa dormir, Lamonier. Soca o chile e fala, começou o Nico, começou o Nico. Calma. Avisa ela aí, Marisa. Começou ainda não. Começa só 11h40. Não, hoje já começou, né? Hã? É, põe o negócio lá pra despertar 11h30. Lamonier tá lembrando. Lamonier é inteligente. Toda hora que acorda, fala que precisa assistir o Nico. Aí, ó. Tem um dia abençoado. Você nota? Abraço. É Sueli Marcia. É minha amiga. Ela é do Carapina. Conhece a Sueli? Sueli é fera, rapaz. Sueli é de família querida, né? É, tia da Gilson. Vereadora, é, ué. Aí é fera. Sua família aí só tem fera, rapaz. Boa tarde, meu amigo Nico. Tudo bem? Uai, são os meninos que instalam o negócio lá em casa? Dá uma olhada aí. Ah, garoto! Põe a plaza aí, ó. Aí, ó. Dá uma olhada aí. Segui o seu conselho. Olá, Lamonier. Eu ia pedir pra você fechar mais, mas... Hein? Fecha mais aqui, Jairão. Na belezura aqui, ó. Olha o que ele tá dizendo. Dá uma olhada aí. Segui o seu conselho, beleza? Que Deus abençoe você e toda a sua equipe que sou nota mil. Aí, ó. Manda pros meninos. Manda pros meninos da Ibe Telecom lá, garão. Só dou dica boa. Aí, ó. Agora valorizou mesmo, hein? Viu aí? Eu tô falando, colocaram lá em casa. A internet é boa mesmo.